Muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 4 de março, a gente continua por aqui enquanto o nosso Wagner Montes vai tirando aquela folga de carnaval. E o programa hoje começa com uma tragédia justamente na folia. Dois tiroteios durante a noite entre grupos de bate-bolas deixaram dois mortos e seis feridos. O primeiro confronto foi em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio. Duzentos fantasiados brincavam o carnaval quando foram surpreendidos por um grupo rival do Morro da Serrinha em Madureira. Houve uma briga generalizada. Barracas de ambulantes foram quebradas e os mascarados fizeram vários disparos. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Você está vendo aí o resultado de uma operação da polícia militar que fez incursões nas comunidades da região. Cinco suspeitos foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. Segundo os PMs, eles estavam com revólveres e até uma granada. O outro confronto ocorreu em Milópolis, na Baixada Fluminense. Os bate-bolas estavam caminhando dentro de um túnel quando ocupantes de um carro de cor escura passaram atirando. Um homem morreu e mais três foram baleados. Testemunhas contaram que os atiradores também usavam máscaras de bate-bola. A reportagem completa daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Seis e trinta e um, e a gente vai falar agora da parte boa do carnaval. A segunda noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial terminou há pouco. Inclusive, me dá imagens aí da Sete Rio? Eu quero ver a movimentação na Avenida Presidente Vargas. Olha só como muita gente vai deixando a área do sambódromo. Depois de uma noite de desfile, a segunda noite do Grupo Especial, A movimentação, obviamente, durante o carnaval fica interditada nas duas pistas da Avenida Presidente Vargas em direção à Candelária e em uma das pistas no sentido Praça da Bandeira. Aquela pista da direita é a pista liberada em direção à Zona Norte, em direção à Praça da Bandeira. A movimentação é intensa justamente porque os foliões vão deixando o local. Você vai ver já já como foram as apresentações desta noite. Mas antes, eu quero que você acompanhe comigo os melhores momentos do primeiro dia do Grupo Especial. Eu mesmo estava lá e mostro pra você agora. Vai tremer, o chão vai tremer. O verso do Sam Enredo foi a senha da Império da Tijuca para abrir os desfiles das escolas do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A agremiação foi a campeã no ano passado do Grupo de Acesso A e mostrou que tem competência para continuar na elite do carnaval carioca. A sinopse do enredo sobre as origens africanas indica que da África ao Brasil, em todo o mundo, é tempo de batuque. Vai tremer, o chão vai tremer. A segunda escola a entrar na passarela foi a Acadêmicos da Grande Rio. O enredo Verdes Olhos de Maísa sobre o Mar, no caminho Maricá, falou sobre a cidade no litoral fluminense, o lugar preferido da cantora, que morou lá até os anos 70. O carnavalesco Fábio Ricardo surpreendeu quem estava nas arquibancadas. A São Clemente veio em seguida. A agremiação, que já apresentou na avenida enredos que tratavam de questões sociais, abordou este ano o dia a dia das comunidades do Rio. A escola subiu os morros cariocas para mostrar a riqueza, a criatividade e os costumes da população. A Estação Primeira de Mangueira foi a quarta escola a entrar na passarela do samba. A agremiação da Zona Norte do Rio tem um trunfo para conquistar o campeonato deste ano, a carnavalesca Rosa Magalhães, que coleciona títulos de campeano sambódromo. A Estação Primeira mostrou as festas brasileiras, como o Réveillon de Copacabana e a Parada Gay de São Paulo, para falar da diversidade. A Acadêmicos do Salgueiro levou para Marquês de Sapucaí a história do envolvimento do ser humano com o planeta Terra. A formação do mundo foi abordada com a visão de diferentes povos. A vice-campeã de 2013 foi a última escola a desfilar e passou pela avenida com o dia amanhecendo. Com o enredo O Astro Iluminado da Comunicação Brasileira, a Beija-Flor teve como personagem principal um dos maiores comunicadores do Brasil. O resumo do enredo da Escola da Baixada Fluminense conta que, saindo do caos da evolução da espécie humana, quando o novo ser decide se agrupar, surge a grande necessidade de se comunicar. Bem, essas então foram as seis do primeiro dia. Já já você vai ver as outras seis agremiações que desfilaram justamente de ontem para hoje. E daqui a pouco, também aqui no Balanço Geral, você vai acompanhar como foram os preparativos minutos antes das escolas entrarem na Marquês de Sapucaí. Muitas pessoas foram lá para o centro do Rio só para ver de perto os carros alegóricos e todo aquele glamour das grandes agremiações do Carnaval do Rio de Janeiro. Cariocas e até turistas estrangeiros acompanharam os retoques finais nas alegorias, nas fantasias. A Diana também caiu no samba, hein? Estou vendo aí. Olha, quem não tinha ingresso ficou por ali mesmo. Já já a reportagem completa para você. Agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Hoje é o último dia de Carnaval, hein, gente? Para quem gosta, que pena, está acabando. E como será que fica o tempo para as últimas horas de folia? Quem responde para a gente é justamente a repórter Aline Pacheco. Bom dia, Aline. Você tem a previsão do tempo para a gente. Será que vai chover? Conta aí. Bom dia. Olha, Aline, um bom dia para você. E um bom dia sabe de quê? De sol. Essa é a previsão do tempo. Um sol entre nuvens aqui na capital. Não há a menor previsão de pancadas de chuvas. Ou rápidas ou isoladas. Portanto, que a gente vai ter a temperatura subindo um pouquinho. Só para você ter uma ideia, a essa hora da manhã, nós já estamos com 23 graus, subindo, subindo, e vamos chegar a 33 graus. Claro que a temperatura vai esquentar em muitos lugares da cidade, como aqui, por exemplo, quando os blocos tomarem conta das ruas, Hernani. Tá certo. Daqui a pouquinho, Aline Pacheco volta com outras informações. Você está vendo aí, apesar da previsão indicar que não vai chover, o Rio de Janeiro está com o céu nublado. Para quem gosta de bloco, é bom porque a temperatura fica mais amena. Volta para cá, porque está na hora de eu falar da promoção Folia de Prêmios, que vai sortear até 25 mil reais. Já pensou se essa grana todinha fosse direto para o seu bolso? Então, para concorrer ao prêmio de 15 mil reais, que sai ainda esta semana, é muito fácil. Ligue agora para o nosso telefone, 99-577-9191. Você participa do nosso jogo de perguntas e respostas, e quanto mais você responder, mais chances tem de ganhar. Dê uma sambada na falta de grana e continue comemorando o carnaval com o bolso recheado. Está esperando o quê? Ligue 99-577-9191. 99-577-9191. É uma folia de prêmios para você. Denúncias de irregularidades no Batalhão Especial Prisional em Benfica, Zona Norte do Rio. Os agentes da Corregedoria da PM encontraram dentro do presídio uma churrasqueira, latas de cerveja, aparelhos de ar-condicionado e micro-ondas. Parte do material estava escondido numa lixeira e em fundos falsos dentro das celas. O Batalhão Especial Prisional é uma unidade que abriga policiais militares condenados e aqueles que ainda aguardam julgamento. Os presos ameaçaram fazer um motim e o Batalhão de Choque teve que ser chamado. Já já, a reportagem completa sobre esse absurdo no BEP, aqui no Balanço Geral. Agora, uma denúncia de agressão em uma UPA da Zona Oeste do Rio. Um pai que buscava atendimento médico para a filha de 5 anos de idade diz que foi espancado por um segurança. A reportagem é da Cristina Cruz. As fotos mostram o estado em que Marcos Vinícius de 31 anos ficou após ter sofrido as agressões físicas. Uma verdadeira peregrinação por um atendimento pediátrico aqui na unidade de pronto atendimento de Senador Camará em Bangu na Zona Oeste do Rio. Daqui, Marcos seguiu com a mulher e a filha de 5 anos por mais 4 hospitais. Como não conseguiu atendimento em nenhuma unidade de saúde, a família fez uma última tentativa aqui na UPA. Mas o retorno em busca de um pediatra acabou em socos, pontapés e delegacia. Bom, nossa equipe de reportagem veio até a casa da vítima para saber o que de fato aconteceu no último fim de semana na unidade de pronto atendimento de Senador Camará. Bom, Marcos Vinícius conta que foi levado para uma sala dentro da UPA e agredido pelo segurança. Marcos, conta pra gente o que de fato aconteceu aquele dia dentro da UPA. Eu cheguei lá com minhas filhas com 39 meses de febre, aí entrei, falaram que não tinha atendimento, eu pedi pelo menos para passar para um clínico, que sempre fica um pediatra de emergência lá. aí eles falaram que não tinha, aí eu peguei o telefone com a minha esposa, fui tirar foto, tirei foto de uma sala, quando fui tirar da última, o segurança veio por trás e me jogou dentro da sala. Quando eu virei, ele acertou um soco na minha boca. Aí depois ele começou a me agredir, eu só me defendendo, aí quando eu consegui, ele me enforcou, quando eu consegui sair dele, ele falou para o outro segurança, deixa ele sair não, aí o outro segurança ia fechar a porta. Diz que ele ia fechar a porta, eu corri, aí peguei minha filha e fui lá para fora, aí lá fora minha esposa ligou para estudar 5 horas. Ou seja, toda essa agressão aconteceu na frente desta criança aqui de apenas 5 anos de idade, ela presenciou tudo. Ela presenciou tudo, até os funcionários, todos eles ficaram olhando, ninguém fez nada. A filha de 5 anos, segundo a mãe, está traumatizada. A menina viu o pai sendo agredido. O registro de ocorrência foi feito na delegacia de Bangu. A vítima se recupera em casa, mas teme que possa sofrer alguma punição judicial, mesmo sem ter cometido nenhuma agressão. Eu não fiz nada de mais com ele para ele fazer o que ele fez comigo. Eu não agredi ele, nem com palavras, nem com soco, nada. Não fiz nada. Só falei para ele não me encostar a mão. Foi onde ele me jogou dentro da sala e começou a me agredir. Como pai desesperado, você só queria um médico? Só queria um médico. A família espera por justiça e por melhor atendimento nos hospitais públicos. Eu espero que ele seja punido pelo que ele fez. Se ele faz isso comigo, porque sou homem, imagino o que ele faz com a mulher. A Secretaria Municipal de Saúde admitiu que no dia em que Marcos Vinícius dos Santos esteve na unidade com a filha doente, não havia pediatra de plantão, mas informou que colocou à disposição da família uma ambulância para que a menina fosse levada para uma outra UPA que tivesse o especialista. Sobre a agressão denunciada na reportagem, a Secretaria esclarece que Marcos chegou alterado e teria provocado a confusão com segurança. Quer dizer, que explicação, não é? As pessoas chegam, não há médico, a filha do Marcos passando mal e ele tem que ficar tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. É algo absurdo. Esses seguranças são despreparados na maioria das vezes. Eles não têm o tato para lidar com as pessoas, ainda mais numa situação como essa, de dificuldade. É um absurdo o que acontece no Rio de Janeiro. E a inversão da fé pública para mim já é uma realidade porque hoje eu acredito no povo. Essa coisa das autoridades cada vez mais só inventam desculpas. Então a fé pública está com o povo e não com as autoridades que deveriam tê-la. Acreditar no que as autoridades dizem é cada vez mais difícil e o povo está aí não só dizendo mas provando. A foto mostra claramente que esse rapaz foi agredido, gente. Ele foi agredido e a única coisa que ele queria era algo que o Estado tem obrigação de dar. Saúde. Ele só queria um médico, um pediatra. E cadê o pediatra? Não havia pediatra. Ele tem que ficar calmo. Aí o segurança parte para cima do pai nervoso quer dizer agride esse homem e ele no final das contas fica sem atendimento e com o rosto desse jeito aí. Tem cabimento um negócio desse? Essa questão da saúde pública no Rio de Janeiro cada vez mais me revolta. Eu já vivi isso recentemente na rua. Um segurança veio querer impedir que nossa equipe mostrasse a realidade do Hospital Salgado Filho no Meier. Eu não me intimidei com a presença desses vigilantes. O Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro estão gastando mais com segurança do que de repente com setores que seriam mais importantes para o povo. Para você ter uma ideia só na área do Salgado Filho nos últimos anos foram 78 milhões de reais. Isso mesmo 78 milhões de reais com segurança que a Prefeitura gastou. Dinheiro nosso dinheiro do nosso IPTU dos nossos impostos cada vez que você contrata um serviço você também paga o ISS que é um imposto municipal então todo o nosso dinheiro está sendo usado como eles querem e quando a gente precisa de um médico a gente tem que enfrentar esse tipo de situação. O cidadão com o rosto lá ferido porque só queria um pediatra para a filha. Aliás pediatra cada vez mais é algo raro é algo raríssimo na rede pública de saúde. Até quando o balanço geral vai ter que trazer esse tipo de coisa? A gente está no meio do carnaval e eu tenho que parar a festa para mostrar essa realidade precária da nossa saúde. É terrível terrível sinceramente. Olha aqui deixa eu mudar de assunto porque temos outras informações. Tem uma novidade na lei seca neste carnaval para saber detalhes dessa novidade eu vou voltar com a repórter Aline Pacheco. Aline houve um reforço nas ruas relacionado aí a lei seca? Houve sim Hernani foram 250 agentes distribuídos em 14 pontos esses pontos foram escolhidos de acordo com a maior concentração de foliões blocos saída da avenida locais onde realmente se poderia não só fazer um trabalho de fiscalização de tentar identificar aquelas pessoas que saem desses locais bebendo mas também fazer um trabalho de conscientização que é bastante importante por isso que nesse grupo além de funcionários do governo do estado também agentes da polícia militar e do DETRAN e aí fiscalizando também documentação e dando aquela aula né se dirigir não beba né Hernani é e esse reforço acabou pegando o deputado Romário né a lei é pra todo mundo essa coisa de deputado senador enfim passou não fez o bafômetro já era perde a carteira não tem jeito já já você vai ver um assalto surpreendente um bandido muito cara de pau resolveu assaltar os passageiros de um ônibus com uma arma inusitada sabe o que ele usou? um pedaço de papelão pra fingir que era uma pistola aí não teve jeito o motorista foi mais malandro do que o bandido percebeu e chamou a polícia já já a reportagem completa com todos os detalhes dessa história de um bandido trapalhão agora uma notícia que foi impressionante durante o carnaval é estável o estado de saúde da jovem que sobreviveu após capotar com o carro e despencar da ponte em Rio Niterói graças a Deus ela se recupera passou por uma cirurgia para a retirada do baço e permanece internada o Leonardo A que tem todos os detalhes o acidente aconteceu na pista sentido Rio um rebocador do corpo de bombeiros e um bote da marinha iniciaram a busca imediatamente num raio de 10 quilômetros de acordo com a concessionária que administra a ponte o veículo desgovernado bateu na mureta de proteção na altura do vão central o carro com a motorista de 22 anos acabou caindo na baía de Guanabara a equipe médica da concessionária e um policial militar também estavam envolvidos no trabalho de resgate o tempo nublado e a correnteza dificultaram a busca uma hora depois a motorista identificada como Marina Pinto Borges foi encontrada com vida nadando na baía de Guanabara pelo grupamento marítimo de Botafogo ela foi levada para Marina da Glória na zona sul do Rio onde foram prestados os primeiros socorros logo depois Marina foi encaminhada para o hospital Souza Guiar a mãe de Marina estava muito abalada com a notícia e com a saúde da filha estou tremendo com as pernas toda dura ela ficou lá embaixo caída com 7 viradas o namorado de Marina não quis gravar entrevista mas disse que ela nasceu de novo sobrevivendo a uma queda de 72 metros olha ela deu muita sorte porque não despencou do vão central a altura ali é ainda maior realmente essa menina nasceu de novo agora tem dois aniversários dia 3 de março ontem é a segunda data para ela comemorar olha aqui 6 horas e 47 minutos uma lancha pegou fogo na praia da Barra da Tijuca zona oeste do Rio de Janeiro vou trazer de volta a Aline Pacheco que tem as informações sobre esse caso e aí Aline olha Hernani você imagina o susto ali sentado com a sua família na praia de repente uma fumaça preta começa a sair do mar ninguém conseguia entender até que lá no fundinho conseguiram avistar era uma lancha de médio porte começou a pegar fogo lá na mesma hora os bombeiros correram para lá um helicóptero deu suporte para retirar as pessoas que estavam embarcadas a lancha estava parada por sorte num ponto bem próximo ali do corpo de bombeiros então as pessoas foram resgatadas sem problemas ninguém se feriu mas a lancha acabou sendo consumida aí pelo incêndio as causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas Hernani daqui a pouquinho Aline volta com outras informações já já também mais notícias da cidade e do carnaval agora a gente dá uma pausa porque você precisa começar bem o dia com um momento de fé e oração bispo João Leite vem chegando trazendo esse momento especial para a gente já já eu repito outras informações do Rio de Janeiro e também sobre o carnaval lamentavelmente ocorreu uma tragédia no carnaval já já você vai acompanhar bispo João Leite que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo agora nós iremos agora falar com Deus olha essa semana eu gostaria de convidar a todos para juntos realizarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou que é a oração do Pai Nosso inclusive eu estou aqui com o Tiago bom dia Tiago bom dia bispo tudo bem graças a Deus temos nomes para a oração temos nome sim bispo Adalberto Moura Cristina Silva Jordana Maria Aline Bezerra e eu destaquei aqui o nome da Natália Arruda bispo porque ela pede oração pela avó que está internada no hospital com leucemia e o nome da avó bispo é Tereza Silvestre Tereza Silvestre está com leucemia vamos orar pela Dona Tereza e por todos que estão nos assistindo agora vamos falar com Deus é momento na corrente positiva da fé Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livre-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje e amanhã e para todos sempre e os que creem digam amém e digam graças a Deus bebamos juntos da água aqui com o pastor Marcelo vamos lá pastor Marcelo olha só olha aqui olha aqui pessoal qual o nome da senhora? Cleia o que aconteceu com a senhora para a senhora estar aqui nessa cadeira de roda? meu nervo cético rebentou e a minha nervo cético prendeu e não deixou mais eu andar quanto tempo que a senhora não estava andando e só sentada na cadeira há seis meses uma deitada direto eu vim na cadeira para poder vir aqui nem sentar estava podendo sentar só deitada e uma dormência incrível o que aconteceu agora na nova oração? eu já consegui não podia andar não pastor Marcelo? não podia andar não seis meses sem andar olha aqui pessoal seis meses deitado numa cama pode vir senhora vem nova oração nós vamos ficando por aqui que Deus abençoe a todos Tiago muito obrigado nada bispo bom dia Deus abençoe amanhã vamos estar de volta de volta com certeza então está ligado que Deus abençoe a todos e até lá envia o seu pedido de oração para o e-mail correntepositiva arrobauniversalrj.com.br a gente continua o nosso balanço geral para você que está se perguntando cadê o Wagner Montes eu explico ele volta amanhã na quarta-feira de cinzas por enquanto eu vou tocando até as sete e meia quando chega o Gustavo Marques e o RJ no ar olha aqui o suspeito de ter praticado um assalto sofreu um infarto quando tentava fugir após o crime segundo a polícia o bandido teve um ataque cardíaco depois de ter roubado o telefone celular de uma mulher a vítima carregava a filha no colo e não reagiu o ladrão correu mas caiu em um campo de futebol e olha só a situação acabou morrendo já já a reportagem completa para você aqui no nosso balanço geral agora o flagrante de um assalto a uma loja de celulares em Nilópolis um dos ladrões se passou por cliente e levou setenta aparelhos Diana Rocha o primeiro assalto aconteceu às nove e vinte da manhã reparem neste homem de camisa listrada ele está com uma pistola na cintura rende o funcionário da loja e passa pelo balcão em direção ao caixa enquanto isso o comparsa dele de camisa preta pega celulares da vitrine o de camisa listrada escolhe calmamente os aparelhos que serão roubados a dupla parece não se importar em ser filmada foram levados cerca de setenta aparelhos celulares um prejuízo de catorze mil reais o dono da loja que prefere não mostrar o rosto disse que o criminoso se passou por cliente antes de anunciar o assalto ele saiu e entrou dois elementos da loja armado não apresentou arma no primeiro momento se disfarçou como cliente no segundo momento ele anunciou o assalto falou que não ia fazer nada com os funcionários só queria os aparelhos da empresa não roubou os aparelhos dos funcionários mas deu um desfalque imenso na empresa foram dois assaltos e três arrombamentos em menos de dois meses a loja fica na principal avenida do centro de Nilópolis na Baixada Fluminense com medo de ter o estabelecimento roubado mais uma vez o comerciante agora vai ter um outro gasto ele vai contratar um segurança pra ficar aqui na porta apesar de ter registrado todas as ocorrências até agora nenhum policial fez contato com o dono da loja fiz todos os boletos de ocorrência faço tudo mas não estou tendo retorno de nada falta investigação falta todas as informações que eu estou passando pra vocês aqui eu passei pros inspetores da polícia falei que tinha vídeos falei que tinha a loja era monitorada e mesmo assim eu não tive retorno de ninguém para o dono da loja por enquanto resta apenas torcer para não ser alvo dos criminosos pela sexta vez todo mês a gente está passando pelo mesmo problema eu não estou tendo 30 dias de paz bem lá no Morro do Chapadão na Pavuna entre os bandidos o que se fala é que o município de Nilópolis é conhecido como o shopping center os traficantes os criminosos saem da comunidade pegam a Via Light e vão roubar não só em Nilópolis mas em São João de Miriti Mesquita Nova Iguaçu e depois voltam tranquilamente para o Morro do Chapadão com o material roubado tem que ver então se esse caso aí não é justamente um caso que envolve criminosos ali do Morro do Chapadão já que esses bandidos a todo instante vão para a Baixada Fluminense nós entramos em contato com a delegacia de Nilópolis para saber como estão as investigações desses assaltos mas por causa do carnaval ainda não tivemos resposta que coisa hein ô pessoal de Nilópolis vamos mandar uma resposta aí a gente continua aguardando milhares de pessoas vão levar alegria e reverência para os blocos de rua que desfilam nesta terça-feira de carnaval foliões de todas as idades se divertem em um clima de muita descontração o Leonardo Ac acompanhou alguns blocos ontem e a gente vai ver agora como foi no início da manhã o Afro Reg lotou as ruas do centro do Rio o desfile desse ano teve como tema a maior festa do futebol a Copa do Mundo aqui em Laranjeiras na zona sul do Rio o bloco Voltalice foi o mais esperado do carnaval mais de mil pessoas curtindo com empolgação o penúltimo dia da folia e tinha de tudo por aqui índia e onça-pintada brincando juntas é carnaval então a gente incorpora os personagens uma índia como você está fazendo aqui perdida nas Laranjeiras estou procurando pajé né que eu não acho cadê esse pajé que eu não acho está difícil cacique está muito difícil nenhum não consigo acertar nenhum a mãe com a mini mulher maravilha jogando confete na câmera e até uma mexicana de bigode grosso da gente tudo com a decante do mundo né a folia por aqui pelo jeito não tem hora para acabar no sábado um milhão e trezentas mil pessoas acompanharam o cordão da bola preta que recebeu o título de patrimônio cultural do Rio durante o desfile houve um princípio de tumulto quando um folião reagiu a uma tentativa de furto mas logo a alegria voltou o bloco mais antigo do carnaval carioca fez este ano um desfile especial no dia do aniversário da cidade o Rio de Janeiro completou quatrocentos e quarenta e nove anos com uma festa de arromba na banda de Ipanema que completou cinquenta carnavais neste sábado como sempre não faltaram irreverência e muita alegria segundo uma estimativa da polícia militar oitenta mil foliões percorreram as principais ruas do bairro na zona sul do Rio o tradicional carmelitas levou muita alegria pelas ladeiras do bairro de Santa Tereza foliões de todas as idades participaram do desfile e quem disse que cadeirante não samba no bloco senta que empurro os portadores de necessidades especiais mostraram que entendem de carnaval na hora do samba todo mundo é igual sem preconceito que não há dificuldade cada um dança como pode samba como pode se diverte como pode o bloco que foi fundado em 2007 desfilou pelas ruas do catete a porta bandeira é pentacampeã brasileira de dança de cadeira de roda Viviane Macedo deu um show de evolução e simpatia é o carnaval tá animando as ruas do Rio de Janeiro e olha só daqui a pouquinho tem o RJ no ar com o Gustavo Marques eu trouxe pra ele mostra aqui ó eu trouxe pra ele um presente de carnaval vou deixar aqui em cima só vou revelar qual é o presente daqui a pouquinho deixa aqui ó porque já já assim que o Gustavo chegar eu vou entregar pra ele um presente de carnaval já que eu sei que ele gosta muito da folia vem pra cá olha aqui as crianças não ficaram de fora da folia neste carnaval nesta segunda-feira a animação da garotada foi na Praça General Osório em Ipanema você tá vendo imagens aí do local onde as crianças se concentraram na banda de Ipanema meninos e meninas usaram fantasias de todos os tipos mostraram muita animação essa espuminha aí também é legal né olha lá como a menininha tá cheia de espuma e não tá nem aí muitas crianças curtindo eu quero inclusive aproveitar e agradecer as pessoas que estão mantendo contato com a gente através das redes sociais vai deixando a banda de Ipanema aí pra gente mandar abraço aqui pro Max Carvalho mandar abraço pra Larissa Bate pra Erlane Lima pra... enfim tem muita gente deixa eu ajeitar aqui ó Nelson Filho Carolina Guimarães obrigado a todos aí que estão mandando mensagens o povo que tá curtindo o carnaval e muita gente inclusive não dormiu pra acompanhar o nosso Balanço Geral tem muita gente virada agora 7 da manhã obrigado pelo carinho da audiência vamos agora pra uma reportagem séria a gente vai mesclando carnaval com assunto sério porque o Balanço Geral também tem que prestar serviço agora a reportagem sobre a denúncia de regalias dentro do batalhão especial prisional em Benfica zona norte do Rio o Ministério Público Estadual e a Corregedoria da Polícia Militar encontraram celas com ar-condicionado cerveja eletrodomésticos e até uma churrasqueira os presos tentaram impedir a vistoria a reportagem é da Carolina Novaes presos revoltados ao redor do presídio destinado a policiais militares era possível ouvir os gritos dos detentos o clima ficou tenso a rua foi bloqueada apenas carros autorizados passavam pelas barreiras quem deixava a unidade era revistado policiais do batalhão de choque foram chamados e receberam a ordem para entrar no presídio no pátio a tropa aguardou as negociações uma denúncia de regalias motivou uma inspeção na unidade logo no início da revista o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar encontraram três celas refrigeradas ao tentarem retirar os aparelhos as autoridades foram impedidas pelos próprios detentos o presídio o presídio foi interditado este carro tinha uma entrega para fazer na segunda-feira de carnaval mas foi impedido a nove meses o Roberto está na condicional e nesta segunda precisava apresentar este documento na unidade para ser assinado e poder circular livremente depois de três horas e meia de negociação homens que davam apoio às autoridades começaram a revista o material apreendido foi levado para o pátio do presídio cerca de trinta aparelhos de ar-condicionado duzentas latas de cerveja eletrodomésticos entre eles micro-ondas e até uma churrasqueira parte do material proibido foi encontrada na lixeira da unidade e em fundos falsos dentro de algumas celas o promotor responsável pela vistoria não quis gravar entrevista ele contou com a ajuda de oitenta profissionais do ministério público e da corrigidoria os produtos apreendidos foram levados para a primeira delegacia de polícia judiciária militar no MEI zona norte da cidade na unidade há duzentos e vinte nove detentos já não é a primeira vez não é verdade esse batalhão prisional já está manjado já ocorreram problemas semelhantes o ministério público propôs o fechamento nenhuma providência foi tomada e está aí de novo os problemas no Brasil no estado do Rio de Janeiro em todos os estados só se repetem até quando até quando presos vão ter regalias e é mais vergonhoso ainda quando o preso é um policial militar é um policial civil nesse caso aí são PMs é uma vergonha porque os PMs acabam os que tomam conta do presídio acabam de certa forma agindo com uma benevolência parece que toleram permitem parece não parece não está comprovado permitem toleram porque são colegas de farda não é verdade estão ali administrando o presídio mas de repente amanhã pode ser eu então vão permitindo vão deixando uma verdadeira bagunça uma vergonha um descaramento essa é a verdade eu defendo aqui a polícia militar os bons policiais eles merecem um tratamento adequado um bom salário agora esse tipo de policial que cometeu crime tem que ser tratado como preso e não dessa forma isso aí área de lazer é o que? por falar em policial militar que cometeu crime um PM invadiu o vagão exclusivo das mulheres no metrô não chega a ser um crime é uma infraçãozinha mas sabe o que aconteceu? ele acabou preso de volta com a gente a Aline Pacheco Aline explica pra gente então essa confusão aí no metrô bom Hernani o sargento Maurício de Paula Catrink ele embarcou na praça General Osório no vagão destinado exclusivamente às mulheres quando chegou em Botafogo um segurança um agente do metrô foi até ele e pediu que ele se retirasse do vagão só que ele ficou nervoso sacou a arma e disse que ninguém ninguém poderia encostar nele houve um certo tumulto uma confusão ele acabou saindo mas acabou preso e mulheres que estavam no vagão tiraram fotos dele ali dentro essas fotos já foram enviadas à corporação a polícia militar em nota informa que ele está preso e que eles estão abrindo uma sindicança interna e vão também avaliar que tipo de punição ele vai ter além disso a polícia militar aproveita para dizer que a conduta do sargento Maurício de Paula Catrink não é a conduta que a PM precisa e deve prestar à sociedade ou seja que os policiais militares devem ser um exemplo de conduta e não podem portanto então entrar num vagão destinado a mulheres Hernani é exatamente isso não existe a menor possibilidade de que a PM aceite esse tipo de postura se ele estivesse ali a serviço com uma ordem de um superior de repente para investigar algo que estivesse acontecendo de errado agora estava só pegando o metrô de repente para ir trabalhar ou voltando do trabalho que isso não dá né não dá para aceitar o policial militar tem sim que ser um exemplo e eu te garanto o seguinte o bom PM quando vê esse tipo de coisa fica revoltado porque o policial militar ele zela o bom policial militar ele zela pela farda que está vestindo então quando esse tipo de situação é vista tenho certeza que a tropa correta honesta fica indignada a gente vai voltar agora com imagens da avenida presidente Vargas as câmeras da Sete Rio vão mostrando a movimentação no local depois de mais uma noite de folia seis agremiações se apresentaram nesta segunda noite no sambódromo do Rio de Janeiro olha só a movimentação ali na área da presidente Vargas que tem três pistas interditadas a gente inclusive às sete horas e sete minutos também tem imagens já do desfile desta noite que ocorreu de ontem para hoje a gente pode mostrar já já essas imagens a mocidade independente de Padre Miguel abriu a noite de desfile do grupo especial olha só o momento em que a mocidade começava a se apresentar a escola da Zona Oeste mostrou um enredo sobre a cultura de Pernambuco uma homenagem ao carnavalesco Fernando Pinto depois da mocidade veio a União da Ilha do Governador abordando o mundo infantil com fantasias e carros retratando bichinhos de pelúcia soldadinhos de chumbo marionetes e jogos de videogame os carros alegóricos da União da Ilha do Governador estavam bem bacanas bem depois da ilha a terceira agremiação da noite foi a Vila Isabel que teve problemas no acabamento dos carros alegóricos as fantasias da Vila Isabel estavam com dificuldade inclusive a Vila Isabel de repente não volta aí no desfile das campeãs a gente torce inclusive que volte mas é difícil por exemplo uma ala uma ala não desfilou porque as fantasias não chegaram a tempo a atual campeã exibiu o folclore brasileiro e falou da importância da preservação ambiental lá na frente da bateria da Vila Isabel a nossa Sabrina Sato apresentadora aqui da Record estava lá impecável a Imperatriz Leopoldinense fez uma homenagem ao ex-jogador Arthur Antunes Coimbra o Zico aliás gostei muito da Imperatriz acompanhei o desfile ponta a ponta o craque do Flamengo estava lá no último carro impecável também marcaram presença amigos do Galinho de Quintino como o ex-jogador Roberto Dinamite enfim a Imperatriz mandou muito bem a Portela também acho que fez uma apresentação legal a Portela destacou a história da Avenida Rio Branco ela usou na verdade essa via movimentada do centro do Rio para falar da cultura carioca Rio Branco foi usada como um cenário ali quem fechou o desfile foi ao Nidos da Tijuca usando a velocidade como tema o grande homenageado foi o piloto Ayrton Senna que morreu em um acidente automobilístico em 1994 agora a grande expectativa é mesmo para a quarta-feira de cinzas seis agremiações passaram de ontem para hoje outras seis no primeiro dia e dessas doze apenas uma vai se sagrar como a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro olha só a bateria da Tijuca a bateria nota dez e as mulatas é claro sempre irreverentes sempre animando o Carnaval do Rio de Janeiro quem não tinha ingresso para ver o desfile não ficou muito triste não sabe por quê? o brasileiro e o carioca em especial sempre dão aquele jeitinho não é verdade? muita gente foi para a Avenida Presidente Vargas e acompanhou de perto os carros alegóricos aqueles ajustes finais para a festa na Sapucaí quem esteve junto com esse povo foi a Diana Rocha os holofotes estão voltados para Marquejo e Sapucaí mas no entorno da Passarela do Samba o ritmo ainda é de trabalho é um pouco de cola aqui um adereço acular o trabalho parece que não acaba nunca não, não acaba até na hora no último uma hora para entrar a escola a gente está trabalhando esse trecho da Avenida Presidente Vargas fica a menos de 400 metros da Marquejo e Sapucaí mas é aqui mesmo no meio da rua com lixo por perto sem qualquer tipo de glamour que o pessoal se prepara para desfilar na Passarela do Samba e quem disse que esses foliões tem vergonha de trocar de roupa assim no meio da rua nessa hora a gente nem pensa na vergonha acho que a animação é toda a empolgação é toda a euforia ansiedade que a gente esquece a vergonha na hora Vinícius se arruma e também mostra que tem samba no pé vale trocar de roupa na rua o negócio é ser feliz e vamos lá cair no samba cair no samba e vem cá aqui tem algum aquecimento escitolelento hein como é que é quem já tem samba no pé como é que é ai toma pra caramba ele arrasa ele arrasa ele arrasa ele arrasa show com o pico a passista aproveita um cantinho para dar os últimos ajustes na fantasia aqui na concentração é meio complicado é correria mas no final tudo dá certo nervosa um pouquinho como é que é arrumar essa mulatona antes de pisar na avenida uma sorte né poder arrumar uma mulata dessa e quem não tem dinheiro para assistir ao desfile já fica satisfeito só em ver os preparativos da festa só passagem de ônibus a pipoca da criança e tá tudo bem nós moramos no Rio o Rio é isso é alegria é felicidade é contagio isso contagia a gente bastante Tereza aproveita até para tirar fotos já são 30 carnavais acompanhando os bastidores do desfile o interessante é você dar uma grande olhada é o que eu sempre faço é uma dica minha você vem aqui nessa pucaí dá uma grande olhada nos carros e depois vai para casa ver o desfile que aí dá para você entender melhor entendeu e nesse carnaval dos anônimos não tem buffet de camarote mas o cardápio também é variado tem cachorro quente churrasquinho e até sopa sopa nesse calor não, mas aqui ó tem carninha é fácil o calor passa uma cervejinha depois tá uma delícia tô adorando aqui o carnaval daqui do Rio ótimo bem, alguns bairros do Rio de Janeiro podem ficar sem o serviço de coleta de lixo Aline Pacheco isso acontece porque parte dos garis não aceitou o acordo feito entre a Conlurbe e os representantes do movimento grevista? exatamente Hernanes são 100 funcionários que não aceitaram acordo e prometem continuar de braços cruzados na verdade o que acontece teve um aumento para 847 reais mais 40% de insalubridade então um total aí de 1224 reais só que o que eles querem é que o piso salarial seja de 1224 reais mais os 40% de insalubridade que vai totalizar aí mais ou menos uns 1500 reais além disso o vale e refeição teria que subir para 20 reais e não 16 reais conforme consta no acordo com isso o que a gente vai ver pela cidade é lixo para tudo quanto é lado em vários bairros inclusive quando a gente estava chegando aqui na Praça Santos do Mão na Gávea você está dando uma olhadinha aqui parece até que está razoável né mas como você vai ver lá no fundo tem um senhor varrendo ali isso foi o que aconteceu em vários lugares aqui os porteiros acordaram cedo e deram uma varrida por aqui agora ali atrás no meio da praça eu vou te falar uma coisa a situação é calamitosa e olha que daqui a pouco tem bloco aqui você pode imaginar né vai piorar as caçambas de lixo estão ali até cheias mas abandonadas mas o pior de tudo isso que eu não consigo te mostrar mas posso te falar você não tem noção do cheiro ruim que está por aqui que coisa hein me dá imagens do nosso Mochilink no centro do Rio às 7 horas e 14 minutos olha só hospital municipal Souza Guiar onde a jovem que caiu da ponte Rio Niterói está internada são imagens ao vivo para você Marina Pinto Borges de 22 anos capotou com o carro e caiu na Baía de Guanabara ela passou por uma cirurgia para a retirada do baço ela deve ser transferida agora pela manhã para um hospital particular no bairro do Meier na Zona Norte a qualquer momento a gente traz outras informações para você deixa eu ver se o nosso Mochilink consegue mostrar ao lado de fora ali do Souza Guiar para a gente ter uma ideia do lixo vamos ver se a gente consegue mostrar o lixo lá na porta do Souza Guiar ali na Praça da República de repente a situação também é complicada a Aline falava sobre o problema na Zona Sul vamos então acompanhar o centro do Rio olha só inclusive tem um catador de sucata que já passou por ali há lixo de fato é rapaz a situação vai ficar complicada nas próximas horas se a prefeitura não resolver esse problema a cidade vai ficar uma pedentina já já volta pra cá a polícia civil investiga a origem do dinheiro usado para pagar as despesas hospitalares do traficante conhecido como Gegatinho o criminoso foi baleado durante um ataque a um carro forte em Niterói a conta de quase 100 mil reais teria sido paga pela namorada que seria estagiária do Tribunal de Justiça do Rio a repórter Monique Moretti está em cima do fato Jerônimo de Resende Teixeira conhecido como Gegatinho está sob custódia no Hospital Municipal Salgado Filho no Meia o suspeito apontado como chefe do tráfico de três comunidades de Niterói tornou-se alvo de várias investigações da polícia uma delas apura a participação do traficante no tiroteio entre policiais e bandidos num ataque a um carro forte na semana passada no Largo da Batalha também em Niterói na ação seis homens que seriam ligados ao tráfico de drogas morreram segundo a Secretaria de Estado de Segurança todos os envolvidos seguiriam para o Morro do Viradouro uma das comunidades dominadas por Gegatinho que na ocasião foi atingido por quatro tiros mas conseguiu fugir após ser baleado o criminoso procurou atendimento neste hospital particular na zona norte do Rio ele teria conseguido se internar usando documentos falsos aqui o tratamento teria custado em torno de cem mil reais a despesa foi paga pela namorada de Gegatinho ela seria uma estagiária do Tribunal de Justiça o que chamou a atenção da polícia a assessoria do hospital declarou que não pode dar informações sobre pacientes Jerônimo foi transferido para a Unidade Municipal de Saúde após ter a identidade descoberta por agentes do Instituto Félix Pacheco a Polícia Civil abriu inquérito para apurar a origem do dinheiro usado no pagamento das despesas hospitalares do bandido após o carnaval o delegado responsável pelas investigações pretende ouvir alguns depoimentos para concluir o caso Gegatinho de 30 anos tinha dois mandados de prisão pendentes um por roubo e outro por homicídio nas constantes operações que o 12º Batalhão da Polícia Militar realiza nas comunidades da Grota Viradouro e Igrejinha o traficante troca tiros com os policiais de acordo com o Tenente Coronel Gilson Chagas comandante do Batalhão da PM de Niterói Gegatinho tem um perfil violento a prisão dele foi muito importante essa ação da Polícia Civil foi importante para o Batalhão também e as pessoas estão começando a ter coragem de denunciar as atrocidades que se imaginam praticam a Secretaria Municipal de Saúde informou que Jerônimo de Resende Teixeira foi transferido para a enfermaria e o estado de saúde dele é estável a questão toda é a seguinte o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com essa situação a menina foi para lá fazer um estágio e ninguém tem como adivinhar até que a situação aconteça que ela vá ocorrer é claro que existe a possibilidade da jovem ter buscado esse estágio com alguma segunda intenção de repente de se aproximar da Justiça para adiantar o lado do namorado de certa forma isso está na cabeça dela porque não adianta nada e agora obviamente esse estágio vai ser perdido possivelmente ela vai ser afastada um caminhão carregado com cerveja perdeu o controle e atingiu vários carros no morro do São Carlos no Estácio uma adolescente acabou ferida eu quero ver a reportagem da Cristina Cruz põe no ar o motorista não conseguiu acabou atropelando uma menina uma adolescente de 16 anos ela estava voltando do mercado em cima de uma moto no mototáxi acabou sendo atropelada foi socorrida para o hospital Souza Guiar José o que aconteceu você veio lá de cima pelo menos uns 600 metros arrastando tudo que você via pela frente eu perdi o freio e eu vim tentando controlar o caminhão mas infelizmente quando chegou aqui eu não consegui mais abarruei vários carros e o carro ficou travado ali naquela posição que está e teve uma vítima com fratura exposta e como que você conseguiu parar ali já que o caminhão perdeu o freio o que você fez? não eu vim tirando dos carros tentando desviar ao máximo tentando e torcendo para que não subisse nenhum carro de frente comigo só que a velocidade vai aumentando e não tem como você controlar olha o estrago não foi pequeno não olha aqui olha a situação desse carro branco aqui como ficou e a moto licença um pouquinho aqui para a gente mostrar a moto olha qual o seu nome? o Charles olha a moto do Charles como ficou virou um papel acabou a moto do ganha-pão sustento da minha família leva meu filho na escola mulher no trabalho trabalho de mototáxi já era? já era esse carro branco aqui quem é o dono senhor? sou eu você estava dentro do carro? como que foi? tinha acabado de sair de dentro do veículo tinha acabado de sair de dentro do carro e quando eu cheguei no meu portão escutei o barulho voltei para ver quando eu vi já estava meu carro desse jeito aí mesmo a gente vendo essa imagem aqui o motorista desse carro estava dentro do carro foi arrastado não sofreu nenhum ferimento Wilson conta para a gente como que foi isso? você estava parado dentro do carro de repente você só sentiu o empurrão? só nada não deu não sei só senti o carro sendo arrastado só o barulho você ainda está em estado de choque dá para perceber pela sua fisionomia fica até cair na real inacreditável bem 7h20 daqui a pouquinho tem o RJ no ar com o Gustavo Marques e o presente que eu trouxe para ele continua aqui já já eu vou mostrar que presente é esse bem um suspeito de assalto teve um infarto segundo a polícia ao fugir de um crime ele teria roubado o celular de uma mulher que estava com a filha no colo em seguida o que aconteceu o bandido caiu em um campo de futebol Rafael Ribeiro é o repórter imagens mostram o policial realizando massagem cardíaca para reanimar o bandido neste vídeo é possível ver o homem em uma maca sendo levado para a santa casa no interior de um campo de futebol ele veio a cair e sofrer uma parada cardíaca aparentemente sendo que ele foi acompanhado inclusive por populares que auxiliaram inclusive na ressuscitação do mesmo diante desse fato nós socorremos ele na nossa viatura mesmo onde ele deu a entrada e os médicos do hospital São Joaquim conseguiram mantê-lo vivo a vítima uma jovem de 26 anos estava a caminho do hospital com uma filha de apenas 6 meses de vida no colo quando foi empurrada e teve o celular levado pelo bandido com a criança no colo o bandido respeitou não respeitou e deu muito bem para ele ver que eu estava com uma criança no colo eu estava com a bolsa também a tirar colo então ele passou na hora simplesmente pegou e correu o autor do crime continua internado na Santa Casa sob escolta policial assim que sair do hospital será preso em flagrante bem tem mais uma inusitada aqui de um ladrão na verdade um bandido cara de pau que usou uma arma bem diferente sabe qual? um pedaço de papelão para fingir que era uma pistola e assaltar os passageiros de um ônibus só que o motorista foi esperto percebeu que não havia arma alguma avisou a polícia e o criminoso acabou preso em flagrante a repórter Cristina Cruz traz para a gente agora o fim dessa história a gente acompanha um flagrante aqui com exclusividade deste suspeito aqui que acaba de ser trazido por policiais militares do quarto batalhão o que você fez? por que você tentou assaltar o ônibus com um pedaço de papelão fingindo estar armado? burrice o cara quando é burro tem que pagar pelas consequências aí você estava onde no momento? você tinha vindo do carnaval? nem eu não gosto do carnaval não só e aí o que passou pela sua cabeça? você viu o ônibus viu que o ônibus estava vazio e resolveu entrar e assaltar? só por respeitar quando quer falar mais? está arrependido? com certeza mas você sabe que agora você vai ficar preso? tem que pagar as consequências já foi preso antes? nunca graças a Deus após ele cometer o assalto simulando que estava armado com um pedaço de papelão embaixo da camisa ele aproveitou que o ônibus estava vazio e assaltou a cobradora e o motorista do coletivo e após o assalto ele desceu e saiu correndo só que o motorista foi acompanhando ele a distância aí quando o motorista viu a viatura ele apontou informou o que estava acontecendo e logo a seguir ele foi capturado e isso aconteceu onde? aqui na praça da bandeira primeiro a corrida nossa ele chegou sentou ali e pediu pra passou normal pagou e ficou ali aí você teve a cara de pau de pagar a passagem? pagou normalmente como outro passagem ou qualquer a gente nunca é mais daninha de ele assaltar e a cara de pau desse suspeito foi tamanha tão grande que olha só ele assaltou o ônibus com este pedaço de papelão aqui simulando não dá nem pra saber se isso aqui é uma pistola ou um revólver porque na verdade parece até um aviãozinho mas ele colocou por baixo da blusa exatamente nessa posição e intimidou o motorista e a trocadora do ônibus mas acabou sendo preso 12 anos que eu estava na mesma linha nunca aconteceu isso bem, acho que ele se empolgou com o carnaval né porque a alegoria ali a arma de arma não tinha nada não dava pra enganar ninguém pelo amor de Deus e o próprio ladrão admitiu aí que foi burro que faltou inteligência pra ele na verdade o que faz uma pessoa arriscar os dois bens mais preciosos que a gente tem na vida primeiro a própria vida segundo a liberdade não é verdade? o sujeito vai lá se arrisca dessa forma de repente alguém dentro do ônibus poderia estar armado um policial e tal e aí já era a vida do rapaz ir embora de repente até numa atitude de desespero que não justifica ele tentou ali fazer um ganho rápido né como dizem na linguagem do mundo do crime e é isso que coisa né gente que coisa lamentavelmente esse rapaz aí está agora preso fazer o que? mas é a vida tentou a sorte não se deu bem lamentavelmente pra ele né porque ele poderia não ter feito isso agora pra sociedade é menos um na pista olha você sabe quem foi eleita o destaque da Avenida Marquês Sapucaí? a nossa apresentadora Sabrina Sato ela já está sendo considerada nos bastidores da folia a musa deste carnaval Sabrina é a rainha de bateria da Vila Isabel e também o centro das atenções nos camarotes do sambódromo em entrevista a nossa equipe ela falou sobre o bom momento na carreira e o novo programa que estreia aqui na Record vamos ver eu estou muito feliz eu acho assim que eu sou eu sou muito criança assim menina no sentido de ter muitos sonhos ser muito sonhadora mas eu procuro realizar todos os meus sonhos e é o que eu faço sempre assim mas eu quero ser mãe também quero ainda é desfilar no carnaval até a minha até a velha guarda eu gosto de carnaval eu nasci nessa época eu acho que carnaval é uma festa brasileira e carnaval por mais que a gente seja assim tem uma pureza porque está na alma do brasileiro então existe essa pureza tem essa coisa bonita é cultura entendeu então a gente tem que aproveitar tem que curtir vamos junto vamos com tudo eu estou estudando estou me preparando para dar o meu melhor para vocês e eu quero que vocês sintam que o programa também é um pouco de vocês é de todo mundo e por isso se você tiver uma ideia de nome de quadro o que for manda aí tá bom manda lá no R7 né ajuda bastante agora a Sabrina ela atrai as pessoas não só pela beleza pela coisa atraente mas também pela simpatia é formidável vem chegando o RJ no ar com o nosso Gustavo Marques e eu venho dizendo desde o início que trouxe um presente para ele quer saber qual é o presente Gustavo lógico desde que não seja desde que não seja um presente de grego eu quero saber não de grego não não é um cavalo de troia não não é um cavalo de troia você gosta de carnaval não gosta eu adoro carnaval adoro então olha meu rosto assim de expressão posso revelar o presente vou revelar agora tá aqui ó pra você olha pra você sair por aí curtindo o carnaval uma máscara de Veneza olha até a Lizy falou é que a Lizy é uma pessoa mais chique né eu venho lá da terra do pé rachado então como é que chama essa máscara aí máscara de Veneza olha aí olha só deixa eu ver coloca aí deixa eu ver se fica bonito bota aí eu só coloca como que eu ficaria é sério isso é deixa eu ver a máscara é pra você não tudo bem mas eu quero até uma fitinha aqui pra prender na cabeça tá vendo só faz assim ó só coloca só coloca na frente coloca ou não coloca lógico coloca claro só pra eu ver como que eu ficaria com essa máscara vou embora com a máscara tá aí garoto deixa deixa lá no camarim lá que quando eu sair eu pego aí a noite no Cidade Alerta eu começo o programa com essa máscara tá certo um abraço Hernani fica com Deus um abraço pra você